Vocês três aí prestem atenção no que eu vou falar aqui agora A nossa próxima missão É pegar esse cara aqui Cabeleira Ele é um dos caras mais procurados Eu tô atrás dele tem um... Ó, dos tempos E pra eu pegar esse cara aqui Eu não quero só pegar ele Eu quero pegar a família dele toda A equipe dele toda A família dele tá devolvida? Não Mas só que os caras do tráfico Eu quero pegar todo mundo e acabar com todo mundo Aí eu quero que um de vocês três Virem amigo dele Pra gente matar logo com ele E acabar com ele E por que eu não chego lá logo Mato logo com ele e já era Matar ele o que esse animal? Rapaz, rapaz Faz atenção no meu plano, rapaz Vai dar reportagem, rapaz, você é doido? Primeiro A gente vai ter que ficar lá encontrado com ele lá Sendo amigo dele lá cinco meses Eu vou ser amigo dele? De ladrão, vagabundo? Eu vou querer ser amigo de ninguém É o que, rapaz? A gente vai ter que conquistar a confiança dele, rapaz E você acha que confiança é a conquista do dia pra noite? Do dia pra noite? Eu quero que vocês fiquem cinco meses lá estudando ele lá Um de vocês três aí Fiquem estudando ele Pra depois sim a gente poder acabar com o tráfico todo, rapaz Ele, ele, ele tava assim, ó Veio a foto aí vocês aí Mas agora ele tá assim, ó Olha o cabelo Pintou, ele é esperto Aí foi quando ele foi preso que eu consegui pegar ele Mas os caras lá da delegacia é tudo corrupto, rapaz Da outra delegacia Soltaram ele? Soltaram ele, rapaz Tem que chegar aí Eu só não vou matar ele, rapaz Calma, deixa ele ir Ele tá parecendo até o Will Smith aqui nessa foto Quando ele fica na nossa mão Aí a gente pode matar ele Que a gente já vai matar os caras tudo lá do tráfico também, rapaz Já viu aí também? Mas não é chegar matando não Capitão Eu posso até cortar e pintar o cabelo Que ele já tá dando agonia aqui esse cabelo Mas você sabe que não é só isso, né Você tem que trocar de novo Por quê? O cabeleiro não me conhece E se der merda? Ele vai descobrir seu nome, né Vai descobrir sua família Vai querer acabar com o turno Você não quer isso pra sua vida Você tem razão Depois que você cortar o cabelo E mudar de nome No caminho arruma um nome pra mim Você encontra ele lá no Sabia Park, porra Que vai te dar uma instrução por aqui Vocês devem ficar aqui comigo É Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se ele ficar bobeando assim demais, o cabeleiro vai matar ele de um cabeleiro. Você bota um canto e dá risada, pô. Não, o cara não tem coração não, hein? É o que? Calma só eu. Sim, você fica todo imperiquitado aí, parecendo um papagaio, velho. Periquitado, vai deixar de uma meia, velho? Pô, você também já tá me devendo demais. Ah, mas não é assim não, velho. Trouxe o que essa mochila aí, velho? Você trouxe o que aí, velho? Já tá me devendo pra porra. A gente tá ficando viajando, rapaz. Pô, você já tá me devendo... Calma, calma, velho, calma aí. Calma aí, pô, aqui pega o celular aí pra você aí, ó, velho. Depois eu te pago o bagulho e o resto, velho. Você sabe que isso aqui não vai lidar, né? Ó, velho, calma aí, pô, calma aí, pô. Seu vagabulo, vai se sair daqui, velho, velho. É, velho, é assim, hein? Ó, velho, você sai daqui logo, mano. Você se acha animado, velho. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Rapaz... Vou pagar minha dívida agora. Esse cara vai estragar minha missão. Olha o que esse vagabundo queria aí, ó. Queria me matar, mas quer matar ele e sou eu, velho. Quem é você, rapaz? Você é de onde mesmo? Não, eu sou amigo. Eu sou de boa, tranquilo, velho. Você era inimigo dele? Não, eu vi que você tava de boa e eu queria te matar. Eu fui te salvar, velho. Gostei do cabelo, velho. Pera cá, como é seu nome, ó. Mas você sabe que não é só isso, né? Você tem que trocar de novo. O que? Dadinho. Cabeleira. Você mora pela aqui mesmo? Não, eu tô sem casa pra ficar esse dia. Ui, você tá sem casa? É. Então vamos na casa lá na favela, velho. No Cafoco. Pode chegar lá? Pode, velho. Bora. Deixa eu só fazer uma ligação aqui. Vai lá. Diga, diga, diga. Eu tive que matar um cara. Matou, foi? Ele era bandido e ia matar a cabeleira. Tem nada não, velho. Não era ladrão, tudo foi dentro do mesmo saco, porra. Bora. Espera aí. Por que a gente não enterra aquele cara, velho? Vamos, vai enterrar? Vamos. Tá bom já? Tá bom, velho? Atira também, Seru. Bom, vai pro burro. Agora você é meu braço direito. Vai pro burro, né? Bora. Vai pro burro. Patrão, tá pegando seu olho maripa. Como pode ser esse esquentado não, Patrão? Como não, velho? Você traz esses caras pra cá, velho. O cara parecendo polícia, velho. Você sabe que eu mato mesmo, né? Você não me mata não, né, Patrão? Eu sou seu braço direito aí, tá ligado? Depende do que você vai fazer comigo, tá ligado? Eu vou fumar pra esvaziadamente. Bora. Eita merda. Olha. Vai matar o cara, velho. Olha. Se ele morrer, você vai lá no lugar dele. Eu vou ter outro ponto eletrônico aqui. Você usa lá, velho. Não, não vou lá não. Chama o contato. Passa o rádio pro outro contato. Às vezes eu penso que você é polícia também, velho. Que polícia, Patrão. Chita, desculpa. Eu mato, velho. Eu tô vendo. Você não é polícia, era que você é muito lento. É. Eu fiquei perto. Eu tô com o terceiro, ele vai fazer aí, homem. Qual foi, Patrão? Ele vai fazer aí, velho. Qual foi aí, velho? Mas eu acho que é de bom, acho que não é polícia. Vai que é dourada, Patrão. Ah, vai agora, velho. Eu tô com o terceiro. 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 Sabe que é o Matias? Isso aí, né, Patrão? Tem que se esconder ali. Eu posso ver se estiver. Tem que ver se está pulando aí, velho. Caralho. Vou se entregar, Cabeleira. Pode entregar, Patrão. Se entregar em você, vai correr. Peguei, peguei. Pô, Pereira. Passou de raspão o tiro que cê deu, cara? Cê é louco? Eu tinha que manter o disfarce. O cara já tá desconfionando em mijar. Pô, bicho. Quase pega no sujeito lá, cara. Cê é doido? Parece que foi mal. Passar com ele foi mal, pô. Você sabe que cê vai tomar... Desse dia cê vai tomar demissão, cara. Você entrou muito no passinho aí do ladrão, cara. Eu tinha que entrar no pessoal aí. Cê acha que me faz pintar o cabelo? Pera aí, velho. Pera aí, o quê? Eu vou lhe pagar esse dinheiro. Parece que nem eu lhe pago, cara. Pera aí. Qual foi? Você tá me seguindo, cê é maluca? Sou irmão de cabeleira, aceiro. Qual foi? Eu trouxe vocês dois aqui porque eu tenho um plano, tá ligado, né? Você tá confia em mim não, rapaz? Você não, irmão. Você não tá confia em mim não, hein?